Começando mais um vídeo de Sancti Awakening, nesse vídeo, segunda-feira tá bombando muitas informações novas aí pra gente hypar aí no game, futuras novidades. Então vamos falar aí pra vocês o que chegou. Dando aqui já aquela spoiler do início do vídeo, né, teremos aí o easter egg do novo personagem S, que muitos jogadores acreditam que seja aí o nosso Afrodite com a sua versão roxa, ou seja, vestindo aí uma sapuri. Também temos um buff na deusa Ares, é a deusa Ares aí sendo mexida pra dar aquela mitada no global, porque a taxa de uso dela não está tão interessante aqui no servidor chinês, mas isso eu vou comentar, o que que eu acho, se vai dar aquela mitada ou não a deusa Ares com os buffs anunciados também, que devem chegar nessa próxima quarta-feira aqui do servidor chinês. E chegando, eu vou ver se eu encontro algumas gameplays dela, que eu tô tentando encontrar, mas a taxa de uso dela tá tão ruim que e as poucas gameplays que eu acho dela são gameplays ainda muito ruins. Ah, a galera desiste, muito rápido, não mostra ela sendo tão interessante, por isso que a gente não teve vídeo tão interessante ainda dela. Eu estou procurando umas duas, três vezes por semana aí, mas tá tenso. Outra novidade que nós temos também é uma nova skin, tá? Eu vou mostrar aqui, já tenho a imagem da skin pra vocês também. E lógico, hoje é segunda-feira, vamos falar dos lembretes de segunda-feira. Então sejam todos bem-vindos ao mais canal do NenxXAway, então bora lá. Tá, começando pelas lembretes. Vamos começar pelos lembretes? Então não esqueça aí, eu tô no lugar do servidor chinês, tá? Mas vamos lá, no global, não esqueça de ir aqui, no dividir, pegar aí as suas recompensas novas, fazer as suas missões, né, que foram resetadas seminalmente, Torre do Selo, né, o que a gente enfrenta lá na Masmorra aqui também, ó, que a gente enfrenta a Prodite e o Camus também. Não esqueça de pegar no mercado aqui o pacotinho de 10 diamantes, que não temos aqui no servidor chinês, tá certo? E também comprar aí novos upskill da sua Arena de Honra. E como destaque, fica aqui o campeonato, né? Não está disponível aqui no servidor chinês, mas está disponível no servidor global, que de segunda a quarta-feira, você participando lá três vezes, pelo menos, e ganhando uma luta, você ganha fragmentos de livros azuis e gemas temporárias de 30 dias. Então, muito bom. E, para fechar, temos o bilhete do PVP Melee. Não esqueça de ir lá na aba de eventos e pegar o seu bilhetinho do PVP Melee, que isso aí é muito importante para a sua restituição a médio prazo aí no jogo, tá certo? Então, deu aquela passada aqui nos lembrex. Vamos agora para as novidades do servidor global, né? Do servidor global, eu já trouxe o vídeo no sábado dos spoilers, né? Então, vocês já sabiam qual era o banner da semana. E também, as novidades da ação devem confirmar aí o que eu disse no vídeo de sábado. Se vocês quiserem ver, dá uma colada. Mas, é o Mu Divino. O próximo personagem, ele não teve uma adesão tão interessante assim, nem no servidor chinês, e piorou. No servidor global, raramente eu encontro aí um Mu Divino, para dizer que, às vezes, eu passo uma semana inteira sem encontrar o Mu Divino. Então, a taxa de uso dele está muito baixa. Eu gostei de utilizar o personagem, mas se eu quero subir de rank, não rola de usar o Mu. E olha que eu investi até razoável no Mu Divino. Porém, ele vai ser o personagem que vai receber aí a skin do próximo medalha do lutador. Pelo menos no servidor chinês. Eu acho que poderia ter adiado o lançamento dessa skin, para ele chegar num próximo retorno com sua skin no servidor global. Mas, enfim, talvez num próximo retorno do Mu Divino, possa chegar a sua skin do Mu Divino. Porque essa semana, deve chegar o CR do Kardia, e também uma skin que não foi confirmada, mas vai ter um evento de skin flip, e eu acredito que seja o do Kardia, para combar com o lançamento do seu CR essa semana também. Beleza? Mas pode ser alguma skin repetida, também como apresentei aqui, nas opções dos vídeos dos spoilers, tá certo? Referente ao servidor global, é isso. O Mu não vai se juntar a pool de invocações. E agora vamos para outras novidades do servidor chinês. Que, no caso, vamos falar agora da deusa Aérea. E aí, o buff da deusa Aérea vai ser um buff interessante, né? O que você acha sobre isso? Estou pegando aqui as informações que tivemos, referente ao buff dela. Então, a primeira alteração dela foi o seguinte. Toda vez que algum aliado seu usar alguma habilidade ofensiva, tanto ataque básico, como skin 2, 3 e 4, ela vai buffar o próximo que for agir, tá? Então, o que acontece? Eu utilizei algum personagem, eu usei alguma skin ofensiva dele, o próximo vai ter um aumento de dano, tá? No caso aqui, de 20%. Anteriormente, era 15%. Então, ele teve um aumento de 5% de dano final. E, caso esse outro aliado, que foi buffado de 20%, ele continuar a dar um ataque ofensivo, ele vai buffar o próximo com 20% mais 12%. Que também teve um buff. Antes, era 10% que dava. Agora, é 12%. E esse aumento de 12%, você pode acumular até 3 vezes. Os 20% é uma única vez. Depois, é 12% e tem um teto de até 56%, que seriam aí, no caso, 4 ataques. Esse bônus, ele será cancelado quando você utilizar alguma habilidade de suporte. Ah, usei uma saúde pra curar, usei uma artemis pra ativar o plano, por exemplo. Então, alguma habilidade de suporte vai cancelar isso daqui. Ativei o escudo do Shiryu. Ativei a assombração do Shun-MN. Então, dá pra montar umas builds bem mais ofensivas utilizando essa estratégia aqui também. E mesmo que você possa ativar um plano, ah, tem artemis no início da minha fila. Mas aí, depois dos outros, todos estão dando ataques ofensivos, todos receberão aumento de dano e crescente. Tá certão? É um buff bem legal, tá certo? Outro detalhe que ela recebeu aqui também, eu acredito que deva ser na skill 4 dela aqui, pela informação. Quando o aliado agir, ele tem 100%. Eu acredito que é somente no level 5, ok? Então, deve melhorar a probabilidade na medida que for o pano, a skill 5 dela. A skill 5 dela trabalha aqui com alguns percentuais, beleza? E vai entrar mais um percentual aqui, dessa probabilidade dela ativar um ataque básico nesse mesmo alvo. Ela vai ter agora chance de dar ataques extras, estilo Artemis, tá? Fazendo aquele acompanhamento, mas pelo que parece, não apenas com ataque básico, mas por qualquer ataque ofensivo. Então, fica claro que isso é qualquer ataque, mas acredito que seja qualquer ataque ofensivo e ela vai atacar quem que você selecionar, beleza? Temos que confirmar só se vai ser sinergia com ataque básico, igual vai ser Artemis ou não. Ou seja, ela vai poder dar mais dois ataques básicos por rodada. E o que é interessante nisso, né? Ela aumentará um pouquinho mais do seu DPS na rodada e possivelmente ficará um pouquinho mais cara caso você queira aumentar essa efetividade de dano dela também. Lembrando que ela aqui para aplicar a queimadura e o sangramento é a partir do level 4, tá? Então, interessante seria deixar aqui no level 4 para ela aumentar um pouquinho mais de dano. Mas eu não acho que essa parte do ataque básico dela possa ser tão importante assim, a menos que você utilize bastante build de sangramento e build de queimadura. Ainda dá para deixar aqui level 1 para economizar livros, obviamente, mas se você gostar muito, gostar muito da Ares mesmo, obviamente vai ser um diferencial aí deixar aqui no mínimo level 4 para ela aplicar mais queimadura, ter mais sinergia com o Lune, por exemplo, e com o Cagarro, que eu nunca vi ela com o Cagarro, inclusive, e também ela com a build de sangramento, a fludite divino, Shura Sapori, né? para dar a dupla ação aí para ela também. Mas é isso, tá, galera? Esse aí foi o buff que ela recebeu. Eu não acho que esses buffs foram um atrativo suficiente para a galera ficar mais motivada, porque meio que a única mecânica nova que ela recebeu aqui foi devido ao... dar assistência de ataque básico, mas é ataque básico, a gente não tem expectativa que vai causar muito dano. E aí é um ataque básico que tem sinergia com o Lune e sinergia também com build de sangramento. Pô, build de sangramento é legal ter, mas build de sangramento a gente sabe que não é aquela build, assim, que é tão presente, assim, no meta e talvez ao invés de dar a dupla ação para uma... sei lá, um Doku Divino, um Shura Sapori que é obrigatório e o Afrodite Divino, já deixa muitos componentes aí bem ofensivos na build. Não sei se vai ter muito espaço para ela, mas obviamente ela vai dar para brincar. Na minha opinião, é um buff muito bem-vindo para a personagem. O buff aqui que ela aplica para o próximo personagem jogar é interessante. Não aumentou grandes coisas e eu vejo que os jogadores aparentemente não estão utilizando tanto esse buff assim. Tem que usar builds mais específicas, obviamente vai ser interessante, mas não é por causa disso que a galera está querendo utilizar aí a Ares também. Ou é a lerdeza do cometa, né, que deixa um pouquinho moroso. É a maçã que às vezes nem sempre é tão útil quanto a gente imaginava, né, quando a gente via lá no servidor de teste. Então, o lance de melhorar a skill 2 e a skill 3, que é um dos grandes diferenciais dela, realmente não deu uma melhorada. O buff dela aqui é legal, é legal, mas não está hypando os jogadores. Eu não vi nenhuma mecânica de build até o momento das poucas plays que eu vi dela de usar essa mecânica de buff. Porque até mesmo seria uma estratégia para muitos DPS. E a build que a gente mais vê DPS é tapinha, né. As outras a gente usa normalmente um, dois ou três, no máximo, DPS, e aí o restante é de suporte. Aí acaba que muitas vezes a gente não vai querer utilizar. A gente vai querer usar um Shun, um M&M, um Shun Sapuro, que vai quebrar essa parte aqui da tema Shun Alone, né, o que recebeu CR. Ele tem a troca de vida, então cancela aqui essa bonificação. É legal ter, vai ter algumas unidades ou outras que vão receber o bônus, mas não aquele bônus que vai fazer a gente vencer a luta. Essa aí é a vibe que eu quero apresentar para vocês. Mas é um bônus bem-vindo aí para o personagem que vai chegar ainda para o global, né. Pior é para os chineses que já acabou o banner dela e ela recebeu o buff aí. Quem hypou nesses buffs vai ter que esperar o retorno dela aí. Pelo menos no global ela já vai chegar mais buffada, mais certinha e poderá causar uma impressão um pouco melhor. Beleza? Então é isso. O que, para fechar aqui para a gente o que sobrou é apenas aqui o videozinho do nosso próximo easter egg. E a skin do card está chegando talvez essa semana, hein. E possivelmente deve ser pay to win. E se você costuma pegar aí todas as skins do game também e tem que fazer recargas de cupons, a gente tem a parceria com a Apetoide, uma outra loja de aplicativos onde você pode baixar o seu de saúde e quanto mais recargas você faz, vai aumentando o seu grau de cashback chegando ao teto de 25%. Para você baixar o aplicativo tem um link na descrição inclusive o vídeo guia de como baixar o aplicativo da Apetoide e instalar o SanctiAway tanto no seu formulador quanto no seu celular também, beleza? Lembrando que caso você faça alguma recarga lá vai ajudar aqui também o canal. E outra informação que eu gostaria de passar para vocês é referente a live do Elcid hoje de duas às quatro no YouTube que as minhas lives são feitas no YouTube eu devo ficar aí ao vivo para bater papo com vocês para quem gosta de ver aí os duetos galácticos também e o vídeo de compilados de sumo deve sair hoje à noite ou amanhã de manhã e amanhã vai sair também independente se vai ser um vídeo ou dois vídeos o veredito do Elcid tá certo? E aí será que era essa bolacha toda que a gente hypou aqui do servidor chinês amanhã eu deixo aí as minhas impressões e também como que ficou o Elcid na minha conta beleza? Próximo easter egg não né é na verdade aqui o como é que fala? Já o easter egg e o easter egg aqui a gente vê que é um personagem de cabelos longos tá certo? E temos aqui as pétalas de rosa e aí fica aquela coisa né é o Afrodite de Sapuri poderia ser também o Cardinale se não me engano é o Cardinale aqui o outro de peixe deixa eu ver aqui é o Cardinale poderia ser o Cardinale? poderia ser ele também tem cabelo longo e o cabelo dele é mais puxado aqui mas acredito que vai ser mesmo o Afrodite de Sapuri beleza? e no caso não tem muito mistério não a galera pensou que poderia ser o Aspros né de gêmeos que é o Defteros só que com a armadura de Sapuri também né que poderia ser mas deve ser mesmo o Afrodite devido das pétalas porque se fosse o Aspros poderia ter alguma coisa a ver com outra dimensão e tal então é isso é aguardar mesmo a confirmação do personagem eu gostaria de ouvir vocês o que vocês acham que ele pode trazer como upskill posso trazer um vídeo dedicado só das expectativas do Afrodite e CR né que por menos das expectativas das skills da nossa Ares eu acertei eu falei que ela poderia ter habilidades referente a atacar o próprio aliado né que é a maçã e eu acertei então não estou tão noobzinho assim nas minhas especulações agora gostaria de ouvir as suas e aí eu devo trazer um vídeo aí dedicado do Afrodite tá então é isso se vocês quiserem ver os spoilers e também os spoilers do ano de todos os CRs também até dezembro eu já fiz um vídeo aqui compilando quem que vai quem que tem a projeção de ser os próximos oito CRs né isso mesmo sete é sete CRs nove nem tá ruim nas contas nove CRs até o fim do ano então esses dois vídeos eu deixarei nos cards e é isso galera boas novidades do Fieres muito bom eu vou querer pegar ela então qualquer buff de um personagem é bem vindo embora eu prefira que o buff fosse no Mu é meio tosco eles aplicarem o buff é no pra quem joga no servidor chinês é meio tosco o personagem receber buff depois que ele sai do banner né mas perde a restituição e tal os eventos mas pelo menos é pro global ele já chega aqui com feedback bem melhor pra gente né e acredito como sempre especulei com vocês o servidor chinês é apenas um teste de personagem pra ver se ele vinga ou não o que eles querem mais ver mesmo é o servidor global então eles estão vendo que a Ares tá meio que flopadinha assim no servidor chinês eles não querem ver ela flopando no servidor global e por isso anunciaram esse buff também porque eles sabem que a gente pega informação do servidor chinês e passa pra vocês jogadores do servidor global mas é isso vou ficando por aqui que comece uma boa semana pra todo mundo valeu e fui Música 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 Tchau.